Abre a cruz que eu vou abrir, a vida real Cada vez que eu olhar, a direção de alguém Cada vez que eu achar a paz, eu chego a envolver Seja o meu amor, seja o meu amor Seja os teus olhos, seja os teus olhos Cada vez que eu tocar, vou sempre a cruz Cada vez que eu quiser, já não se vai Cada vez que em silêncio, eu dou a outra parte Sejam tuas mãos, seja tua graça e o meu amor Eu quero te servir, eu quero te obedecer Viver tua vontade, refletir tua verdade Sou lá com minha vida Enquanto te adorar Espírito, abenço, abenço Seja o meu amor Seja o meu amor Seja o meu amor Eu quero te servir, eu quero te obedecer Viver tua vontade, refletir tua verdade Sou lá com minha vida Sou lá com minha vida Seja o meu amor 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 Eu quero te servir, eu quero te servir Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, ter perdido a verdade. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, ter perdido a verdade. Eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te servir.